Pula, pula, pula Portugal Street workout, street workout O esquema é na rua, norte e sul de Portugal Street workout, street workout Brutidade bruta Presta atenção boy, aqui não há desculpa Eu não treino no gym, o meu esquema é na rua Aqui eu represento o puro street workout Sempre motivado pela pula Portugal Salta para a barra, põe o peito lá em cima Sobe e desce, sobe e desce, barra assassina Salta e pula, mete o queixo no jão E para a aquecimento só 40 flexões Para de falar e ou deixa de balelas Aquece-me esse ombro e triste nas paralelas O esquema aqui é bruto, no outro lado eu não sei É puro e saudável e ali na rua sou o rei Get up, pull up, get down, push up Ten reps, ten reps, we just don't stop Nossos brutos, quem nos para? Street workout, já não para Street workout, street workout O meu esquema é na rua, norte e sul de Portugal Street workout, street workout Pula, pula, pula Portugal Street workout, street workout O meu esquema é na rua, norte e sul de Portugal Street workout, street workout Brutidade bruta Presta atenção boy, aqui não há desculpa Eu não treino no gym, o meu esquema é na rua Aqui eu represento o puro street workout Sempre motivado pela pula Portugal 100% calistérios, cada dia somos mais Portugal de norte, sul de Oeiras a Cascais Porto, Fafo, Ibra, Guimarães Praga, Albufeira, Évora, Santarém Ribeira de Pena é o mapa nacional Todos a gritar, pula Portugal Purpose, squats, elbow, lever, muscle ups It doesn't matter Não tem raças nem idades Este esporte é irmandade Nossos brutos, quem nos para? Street workout, já não para Street workout, street workout O meu esquema é na rua, norte e sul de Portugal Street workout, street workout Pula, pula, pula Portugal Street workout, street workout O meu esquema é na rua, norte e sul de Portugal Street workout, street workout Brutidade bruta Street workout, street workout O meu esquema é na rua, norte e sul de Portugal Street workout, street workout Pula, pula, pula Portugal Street workout, street workout O meu esquema é na rua, norte e sul de Portugal Street Workout, Street Workout, Brutidade Bruta Vitor Barkshar, check this out É Street Work, É Street Work, É Street Work, É Street Workout, É Street Workout